Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 16 a 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Felizes sois vós porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo muitos profetas e justos Desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis E não ouviram Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje nós celebramos São Joaquim e Santana Os pais de Nossa Senhora Hoje como acontece com muitas outras datas significativas Hoje é o dia do avô e da avó E a escolha dessas datas na maior parte das vezes está ligada ao santo de devoção O que serve também para indicar que a igreja ela formou cultura Ela influencia a cultura ajudando as pessoas a reconhecerem muitos valores E o valor que nós queremos acolher no dia de hoje e viver É exatamente esse jeito diferente de enxergar as coisas Quiseram ver e não viram Viveram na esperança Homens e mulheres que por séculos e séculos Viveram por causa da promessa de Nosso Senhor Os discípulos de Jesus estavam ali encontrando o objeto da própria fé Nós também Que temos a riqueza desses anos de experiência de igreja Dois milênios de experiência de igreja Temos o que os discípulos tiveram Temos o que a igreja vive nesses dois milênios Temos o testemunho de tantas pessoas Temos nesses dias a riqueza da experiência bonita De um povo reunido em torno do sucessor de São Pedro no Rio de Janeiro Gente do mundo inteiro Nós nos alegramos por essa realidade E queremos dizer Queremos sim ser dignos da fé que professamos Queremos transmitir essas realidades aos outros Queremos testemunhá-las Com a nossa palavra Com os nossos gestos Com o nosso pensamento Com os valores que nós escolhemos Para viver É palavra de vida eterna 2 1 2 Legenda Adriana Zanotto